Neste sábado, dia 17, das 8 às 17 horas, será realizado em Capitão Leone das Marques o dia D da vacinação contra poliomielite para crianças entre 12 meses a menores de 5 anos e de multivacinação para atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. Em Capitão, as vacinas vão estar disponíveis no Posto de Saúde Central do município, no Distrito do Alto Alegre e no Distrito do Bom Jesus. É importante lembrar a todos os pais ou responsáveis que devem comparecer com a carteira de vacinação e uso obrigatório de máscara. A poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode levar a paralisias musculares, em geral nos membros inferiores ou até mesmo à morte. A vacinação é a única forma de prevenção. A enfermeira e coordenadora do Setor de Imunização do Posto de Saúde Central de Capitão, Ivone Bortolaci, falou da importância dos pais levarem seus filhos vacinarem. Boa tarde, boa tarde a todos da Rádio Interativa. Amanhã vai ser o dia D nacional no país inteiro, enfim, no nosso município também. Então, seria muito importante que amanhã os pais, as famílias, alguém responsável pelas crianças, tragam as crianças até o centro de saúde para verificar o calendário vacinal, ver se todas as vacinas estão em dia e, se não tiver, vamos colocar em dia. Lembrando também que não é só as crianças. Nós estamos intensificando de um a menores de cinco anos contra a paralisia infantil e as demais vacinas também. Também tem os adolescentes que também estão contemplados. E, falando assim em calendário vacinal, eu gosto sempre de falar, vacina é promoção, é prevenção de saúde. Então, é muito importante que toda a família pode vir com o seu calendário vacinal e a gente vai verificando, pai, mãe, dos filhos, dos adolescentes, para a gente estar colocando em dia a vacina da família toda. E nós vamos estar realizando essa campanha amanhã, dia 17, que é o dia D da multivacinação, aqui no Centro de Saúde, no Alto Alegre e no Bom Jesus. O horário vai ser das 8 às 17 horas. Às vezes, as pessoas, até no horário de meio-dia, a gente vai estar aqui atendendo também a população. Esperamos que todos compareçam para a gente estar verificando o calendário vacinal. A campanha nacional de multivacinação foi iniciada no dia 5 de outubro e se encerra no dia 30 deste mês. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Marcos Petersen.